Quero convidar vocês dois e todo mundo em casa com uma viagem muito especial. Nosso destino agora é a Ilha da Madeira, um pedacinho de Portugal cheio de atrações. Durante toda a semana eu vou apresentar para vocês as belezas, a cultura e alguns pratos típicos da ilha. São Delícias da Madeira, que estreia hoje e traz no cardápio o bolo de caco. O bolo de caco é um pão muito simples, mas muito bem feito, que se come com manteiga e alha. Vamos ver? Ah, eu quero saber por que é caco, eu quero saber. E a gente está se aproximando da Ilha da Madeira e eles explicaram que a aproximação aqui do avião é completamente diferente. Como é uma ilha e a pista fica muito próxima do mar também, recebe um vento muito forte. Então eles contornam antes de entrar na pista. Então isso torna esse aeroporto diferente dos tradicionais. 100,540,30,30,20... Retard. 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 Quem chega aqui se depara com uma terra genuinamente portuguesa. O curioso é que o arquipélago da Madeira, que abrange a Ilha da Madeira, está apenas a 500 quilômetros da costa africana e cerca de mil quilômetros do continente europeu. Isso mostra que a riqueza da tradição e da cultura de um povo resiste ao tempo e à distância. E hoje em dia desembarca na Ilha da Madeira. Bom, a Ilha da Madeira é conhecida como uma ilha vulcânica. E a gente vai tentar visitar hoje o coração de um vulcão. A gente vai tentar entrar dentro de um vulcão. Esse daqui é o nosso carro. Deixa eu apresentar aqui pra vocês. É um Morris. Bom, provavelmente nesse carro entregavam pão, entregavam leite. Vem aqui conhecer. É um carro muito simples, é um carro antigo. Pra ligar, você puxa, liga a chave e puxa no botão. A Madeira e outras ilhas nasceram de erupções de vulcões adormecidos há mais de 6 mil anos. É importante falar disso porque o vulcão tem muito a ver com uma das receitas mais tradicionais da ilha, o bolo de caco. É um pão delicioso, assado em cacos ou lasca das próprias rochas vulcânicas, que nas casas da ilha mais parecem em formas rústicas de pedras. Antes de fazer e experimentar o legítimo bolo de caco, vamos à origem da receita. Bom, chegamos à Gruta de São Vicente. Pra vocês entenderem, agora a gente vai entrar dentro da montanha e vocês vão conhecer o maior duto lávico de toda a Europa. As grutas do centro de vulcanismo são bem acidentadas e escuras. A água potável que escorre entre as fendas vem do degelo dos picos gelados da ilha e dão o frescor desses túneis naturais. Esse daqui é um dos tubos principais. Chega a 6, 7 metros aqui de altura. É bem alto. E toda essa água vem de onde? Esta água é adnascente, é potável e a temperatura da água é 13 graus. 13 graus. Uma das surpresas nesse passeio, dentro de um vulcão adormecido, são essas plantas. Uma verdadeira arte, fruto da união do homem com a natureza. Pra compensar a falta dos raios solares, foi colocada uma luz artificial, que ajuda a fotossíntese dos vegetais, que dão um toque de vida aos corredores escuros da gruta. Aqui a gente está saindo da montanha, então. Das grutas. Agora, o que eu achei interessante, por onde a gente anda aqui, a gente tem essa mesma pedra, que é... É de origem volcânica, é o basalto, e é este tipo de pedra que é usado pra fazer o bolo do caco. A Rosário me falou que a receita mais tradicional daqui é o bolo do caco, que é feito com aquecimento de uma pedra arredondada, e daí se faz esse bolo. É tipo um pão? É tipo um pão. Tipo um pão. É tipo um pão. Vale a pena eu procurar essa receita? Sim, claro. Eu vou procurar, então, no decorrer dos dias, alguém que faça essa receita. É muito antiga. É muito antiga. Então nós vamos atrás dela. Rosário, obrigado, viu? Obrigada, Ivo. Prazer, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos atrás, então, do bolo do caco. Vocês viram? Tudo isso aqui está sobre um vulcão inativo há mais de seis milênios. Conhecer a origem da ilha ajuda a entender essa formação maravilhosa, coberta por matas e até florestas de tirar o fôlego. E a gente está num mirante aqui na Ilha da Madeira, a gente vê essa montanha rochosa ao fundo, maravilhosa. Bom, tinha uma estradinha que dava a volta em toda a Ilha da Madeira. A gente percebe ali que ela foi interrompida e a gente vê parte do desmoronamento das pedras no mar. Ao fundo ali tem uma cascata maravilhosa. É o véu da noiva, é igualzinho um véu de noiva. E aqui, por motivo de segurança, foi fechada a estrada. Então a gente só pode ir até ali. Mas o visual daqui é maravilhoso. Olha lá as pedras. Nesse território tão limitado, é possível sair do nível do mar e ir além dos 1.800 metros de altura. A gente está aqui no pico do areeiro, a mais de 1.800 metros do nível do mar. Um dos lugares mais altos aqui da Ilha da Madeira, segundo lugar mais alto. A gente saiu de dentro de um vulcão para o alto de uma montanha. E agora a gente vai aprender uma receita do bolo de cá. Você não está vendo nada aqui, até porque a neblina cobre tudo. A visibilidade aqui é muito baixa, não chega a 20 metros. Para atingir o pico, é preciso enfrentar a névoa, sinal de que já estamos atingindo as nuvens. Mas a altura da serra e os campos acidentados não inibem a vocação rural dessa gente tão hospitaleira. Ai! Opa! Olha que cara simpático. A gente passou aqui na estrada e eles estão catando maçã. A senhora ficou embaixo catando que ele balança e elas caem. E algumas eles tiram direto, olha, que eles estão mandando aqui para a gente. Arlindo, prazer, Edu. A gente estava passando com o carro aqui na estrada. A gente viu o Arlindo com mais duas senhoras catando a maçã. A gente parou. Daí ele falou, vem cá, vem experimentar aqui a sidra. É o vinho? Sidra. Sumo do pera. É o sumo da pera. E é você que faz? Do pera. É você que faz? É. O que é melhor para fazer? É maior ou é menor? É igual. É igual? Se eu beber isso daqui, eu não vou ficar bêbado. Não. Não? Sombria. É leve. Gostoso. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Opa! Quase roubei aqui. Obrigado, viu? De volta à estrada, as vinícolas, aromas e sabores daqui são realmente especiais. Só que a Ilha da Madeira também guarda patrimônios naturais mundiais. Uma terra privilegiada por Deus e conservada por sua gente. Uma característica da Europa em geral e na Ilha da Madeira não é diferente é a falta de espaço e o valor que essas pessoas dão à terra também. Tem dois senhores ali, eles estão no meio da montanha ali e estão buscando espaço para plantar. Aqui nesse muro são vários degraus ali, cada um tem dois metros mais ou menos e eles têm horta, tem bananeira e lá eles estão buscando mais espaço para eles plantarem. Quando vi o posto, a Kícola não resisti. Mais uma paradinha. Afinal, para que pressa? Isso não combina com a tranquilidade da madeira. Esse é um criadouro de trutas que tem o privilégio de ser mantido com água natural da ilha. São nove tanques para a criação das trutas. Elas começam ali, na fase inicial delas, com dois, três centímetros. Elas vão crescendo e vão sendo transferidas de tanque para tanque, até chegar no primeiro lá, que é a fase adulta. E a água está sempre em circulação. Esse aqui é o último tanque. Elas chegam mais ou menos a 30, 40 centímetros e já estão prontas para o consumo. E a gente está aqui na reserva florestal da Ilha da Madeira. Toda essa região é protegida pela Unesco. E a gente está atrás de uma receita muito especial, o bolo do caco. Nada mais é do que um pão e ele é servido com uma manteiga de alho. A gente vai agora atrás dessa receita que é sensacional, você não pode perder aqui no Hoje em Dia. Ao fundo a gente vê a ponta de São Lourenço, a gente está em Santana, na Quinta do Furão. E aqui vocês vão aprender uma receita maravilhosa com a Dona Olinda, o bolo do caco. E a gente está aqui com a Dona Olinda. Prazer. A senhora é padeira? Sim, eu trabalho em cadeira e tenho uma padeira. Há muitos anos já? Já amasso há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. A senhora estava me falando que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó. Ou seja, é uma tradição de família. Ah, é da firmeira. Já tem muito, muito tempo. Me falaram que graças à mão da senhora, esse pão é o mais gostoso aqui da Ilha da Madeira, é verdade? Eu acho que sim. É? É o que as pessoas me dizem. E a senhora vende bastante? Vende muito. Vende muito pão. Essa daqui é a batata cozida? É a batata cozida. Essa é a batata que a senhora usa pra fazer o pão? Eu uso pra fazer o pão. Quanto vai de farinha mais ou menos aqui? Aqui tem 2 quilos. 2 quilos? Sim. 2 quilos de farinha, mais ou menos 1 quilo de batata? Leva menos, né? É, um pouquinho menos, meio quilo? Sim. Meio quilo? Meio quilo. Mais a farinha, o fermento junto? Renova-se meio quilo de farinha com a coisinha de fermento. Quanto mais ou menos de fermento? Umas 50 gramas. 50 gramas. Ou seja, a gente lá no Brasil tem o tabletinho que vocês conhecem. E o 70, lá. Mais ou menos... Há lá uns pacotinhos. 3 pacotinhos e um pouquinho. A senhora tem família lá no Brasil? Tenho muito. Aproveita pra mandar um beijo pra todo mundo lá. Quem tá lá? Tenho minhas irmãs. As irmãs, elas moram aonde? Ah, elas moram em São Paulo. Em São Paulo mesmo? Em São Paulo, mesmo na cidade de São Paulo. É? Um beijo pra elas. Como é o nome delas, então? Fátima. Fátima. E Conceição. Conceição, um beijo pra vocês. Um beijo. E você acompanha o programa do Brasil? Ai, gosto. Gosto muito, se me ver as suas receitas. A senhora gosta? Gosto. Obrigado, então. Essa água, ela é meio escura. A água da batata. A água do cozimento da batata. A água da batata, sim. Entendi. Então a senhora faz o cozimento da batata e aproveita... E aproveita a coinha. Mais ou menos um litro. Vou fazer aqui uma coisinha, mais ou menos. É. Agora vou mexer o sal, tá? Aqui. Ah, mexe o sal junto. Olha só. Sal. Sal. Você que tá acompanhando o programa, tá aprendendo um dos pães mais tradicionais aqui da Ilha da Madeira. É o mais tradicional, né? O bolo de caco. É o bolo do caco. Bolo do caco. É o mais tradicional. E muito, muito gostoso. Vale a pena você acompanhar. A senhora usa sal grosso? O sal grosso. Sal grosso pra fazer a receita. Vale a pena ser o sal grosso. Tá. Então, ó. É melhor. Os ingredientes são sal grosso, batata, a água que tá aqui do lado. Este é o fermento de padaria. Fermento. Fermento de padaria. Que a gente usa nas padarias. Fermento fresco. Fermento fresco. São 50 gramas. Então a senhora pega a água junto com o fermento e a batata. A água morna. E a batata. E vai misturando. E agora mistura-se. Junto com o resto. Fermento em que este é a massa do pão. A senhora tava me falando que o bolo do caco só tem aqui na madeira. Existe na madeira. Não há no continente. Não há em parminho. Deveria ter no Brasil também, viu? Ah, deveria. Não é? Aqui é o caco, tá certo? Aqui é o caco. Que é a pedra. Uma pedra vulcânica. Sim. Pedra vulcânica que tradicionalmente é feita assim. Deve ter lá no Brasil. Então, mas a gente não poderia fazer... Olha só, vem cá. A gente não poderia fazer numa churrasqueira assim ao invés de ser no forno? Poderia. Poder. Lá no Brasil a gente faz o churrasco. Sim, vou fazer isso. Então, dá diferença se colocar a farinha de uma vez? Não, fica muito... Pesado? E a farinha tem que ser bem apagada. A massa, ela é um pouco mais úmida que uma massa de pão tradicional? É, é. É? Ah, tem que ser mais meola, o bolo do caco principalmente. Tem que ser mais... Tem que ser mais úmida então? Tem que ser mais molente. Olha como é que fica essa liga dessa massa. Dá uma olhada, olha que massa bonita. Olha só que massa bacana, ó. É, vai levar mais um pouquinho. Mais um pouquinho de água? Vai levar. Líquida desse jeito? É mesmo? As bolinhas é melhor, porque é o bolo melhorzinho. Ah, olha só. Tem que estar uma hora. Tem que estar uma hora a colocar o longo do bolo, antes do pôr o bolo. Então ele está bem quente. Está bem quente. Então uma hora antes de colocar a massa. Tem que estar a massa. Sim. Ó. 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 Lembra que eu sempre explico no dedo? Olha se a farinha, se a massa está grudando assim e tal. Ainda não está bom? Essa está boa sim. Está boa. Para fazer o bolo de caco tem que fazer assim, ó. Está, sabe. Está vendo? Como que se come o bolo do caco tradicionalmente? Com manteiga de alho. Manteiga de alho. Alho, manteiga e salsa. Sempre. Mistura-se aqui tudo bem misturadinho. E para comer com o bolo, é a melhor coisa. Nolinda, a senhora faz assim. Sim, vê aquela coisinha de farinha para não. Tá. Faça um pouquinho de farinha na mão. Aqui? Aqui. Tá. Aí a senhora faz assim. Sim. E assim. É uma cruz. É uma cruz. Agora o que a gente deve fazer? Agora se fica aí. Deixa descansar. Para para. Tá. Já fica a descansar aí uns 20 minutos. Perfeito. Depois de 20 minutos que a massa, então, cresceu, descansa 20 minutos. Agora a gente não tem nem do pau. Essa quantidade, mais ou menos? Sim, mais ou menos. E vai? Vai, se fechar através do que? Quase. Quase isso. Quase. Depois de 10 minutos, a massa fica descansando e lá está uma hora, mais ou menos, quente, né? Isso aqui, uma hora. Direto? Agora faixa assim. Ah, é uma pedra, né? Sim. Abaixa a sua mão. Abaixa? Agora o pão vai ficar aqui 10 minutos, mais ou menos, 5 minutos de um lado, ele acaba cozinhando de um lado. Depois vira, mais 5 minutos do osso. Sim, sim. Demora. Por exemplo. Quando começa a soltar, ele está começando a ficar pronto. Tem que despregar e em toda a camiseta, ele vai no ar, volta-se. Entendi. Sim. Está pronto. Dona Olinda deu a giradinha, que é super importante para dourar em volta. Sim. Podemos cortar? É, para uma coisinha que não é normal abraçar, mas... Não, está ótimo. Eu corto aqui? Aqui? Assim, posso? Ah, querem dar a manteiga dentro? Não, podemos colocar assim, cortar? Podem, podem. Queria sentir o sabor só do pão. Ah. Pode? Sem a manteiga. Sem a manteiga. Porque normalmente se come com a manteiga, o alho e a salsa. E a salsa. Já teria o gosto mais do... Eu queria sentir o sabor do pão. Pode ser? Está quente. Quando ele está frio, ele tem mais frio que o pão, ele está muito quente. Está quente, está quente. Quanto tempo tem que esperar para comer? Tem que esperar quanto tempo? Mas para comer daquilo? Para comer isso daqui. Pode comer já? Pode, pode. Vamos lá, pega. Não precisa nada. Não. Hum, é muito bom. É aça aí que se toma o gosto. Tanto o pão como do bolo do coque sem a manteiga. Porque a manteiga já leva o alho, leva a salsa. Sim. Já põe o do alho. Muda um pouco, né? Muda. Mas olha, vou mostrar aqui como é feito tradicionalmente. Só para as pessoas que quiserem fazer. Aqui tem manteiga, alho, manteiga, alho. Não estou passando com a faca certa, mas não tem problema. Com o do bolo do coque e mesmo com manteiga de alho. Manteiga de alho. Esse com alho é para vocês. É o tradicional daqui. Manteiga de alho e um pouquinho de salsa. E esse aqui é sem nada para mim, que é muito, muito gostoso. Olha a batata doce aqui no meio. Ficam os pedacinhos. Vem cá, dona linda. Fica os pedacinhos. Vem cá. Fica aquilo miolinho. Pode dar um beijo aqui na senhora? Ah, pode. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, pela atenção. Uma receita maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou adorando. Muito, muito bom. Esse daqui é meu. Vocês podem assar um outro, tá? Porque esse é meu. Amanhã tem mais receita típica da Ilha da Madeira. Impressionante aqui na Ilha da Madeira. As casas ficam bem próximas ao barranco. Depois de apreciar o tradicional bolo de caco, eu fui conferir como se faz a espetada. Um churrasco que tem como espeto um pau de louro, colhido na Laura e Silva. A floresta que virou patrimônio da humanidade e figura entre as sete maravilhas de Portugal. Você não pode perder. 13 graus? É uma água fria, então, né?